Então eu vou colher as inscrições aqui dos interessados, vou pedir desculpa porque alguns de vocês eu não conheço, então eu vou pedir para as pessoas levantarem o dedinho e se apresentarem, dizendo o nome. Você é a primeira. Eu queria falar em primeiro lugar, também que eu tenho que sair. Eu sou Marcia Baroni, eu tenho 33 anos de metrô, na área, eu mesmo na metrô, de desenho da crise, de estudo de 5 anos. Agora eu estou fora, eu estou vivendo fora do Brasil, eu não sei o que, e trabalho como consultora do Banco Mundial, estudando os impactos dos investimentos do Banco Mundial nas populações pobres. Deixa eu colher algumas perguntas, aí a gente já, já te devolvo. Posso falar na pergunta? Deixa eu colher 5 perguntas e já te devolvo. Vamos rapidinho. Aí a gente, a gente tem um bloco aqui para poder comentar, eles comentam esse bloco que a gente vai aqui. Daqui 5 minutos. Tem mais alguém aqui que quer se inscrever nessa primeira rodada? Eu sei que está frio, né? O Chico. Mais alguém? Mais um, aí eu já devolvo a palavra para a Marcia. Tem mais alguém? Fala seu nome. Marcia. Marcia, você quer usar o microfone? Não, eu não quero. Eu quero só pontuar uma coisa. Eu queria levantar uma reflexão sobre o seguinte. O metrô, tive ontem um seminário de transporte da MPP, e foi apresentado o plano do metrô atual, com o Pitu, que vai para os próximos 20 anos, etc., com uma série de links, né? Milhões, muitas estações. E que estão, de algum modo, avançando até por áreas mais perifericas do que a área mais central que está parada. E eu queria levantar a reflexão sobre o seguinte. Cada vez que uma estação do metrô é planejada, construída, e ela se coloca, ela é um pedaço da cidade que vai ser mudado, que vai ser reestruturado, e que vai ter luta em cima de quem é que vai pegar esse pedaço. E eu, então, no planejamento, dificilmente vi associações de moradores batalharem por... Eu quero esse pedaço. É também meu. Claro que é intermediado pelo plano diretor, e o plano diretor mantém essas conexões com o planejamento do metrô, que diz às vezes onde é que vão ficar, que diz onde é que estão as operações urbanas, etc., mas ele funciona por grupos de pressão. Então, tem a CECOV, em cima lá do grupinho, lá do plano diretor, e o grupo do metrô que está junto com o plano diretor, e tem a CDH, o CECOV, e, especificamente, associações de moradores, que eu nunca vi, lá, especificamente prestando atenção e... O que é o planejamento do metrô? Onde é que estão as próximas estações? Qual é o tempo? Onde é que é? Aqui, aqui, aqui... Opa, vamos lá! Vamos lá e, de alguma hora, através de qualquer intermediação, vamos reivindicar esse diretor. Um pedaço que vai ser nosso. Seis, aqui, lá, etc., por que não? Em cada pedaço do entorno do metrô, a garantia de Seis. Por que não? Por que não, né? Ele foi para Europa, ele foi para os Estados Unidos, e está super debatido pela comunidade e com vontade de se realizar, né? E, só para finalizar, para ter essa questão, é também um modo de vocês entrarem numa área em que eu conto aqui, que é uma nebulância. Ela não é definida. O metrô não sabe o que fazer com o entorno. O metrô só olha para dentro. Eu posso falar disso, que eu vou dar para o entorno do metrô. Eu posso falar, tudo o que eu fizer, a primeira linha vai me pegar no pé. O metrô olha para o vivo. Ele não olha para o entorno. E o entorno está lá, né? E o metrô não sabe nem aproveitar o enorme poderio que ele tem quando ele chega numa estação. Ele não sabe nem lucrar para ele mesmo. É deixar vivo. Então, o que eu estou falando para vocês é que essa é uma área de disputa ainda. Ela não está numa marcada. Está certo que a dinâmica imamilhada, o seu copo está tudo lá. Já está. Faz tempo de ordem. Mas tem brechas. A prefeitura faz as suas operações urbanas e discute com o metrô. O metrô desenha, no caso do diretor, a elevação do solo, etc. Tem, graças a Deus, que está entrando nesse país a ideia do uso misto como uma coisa positiva. E o uso misto, sim, que ele abaixa o preço, não deixa apontar muito. E o uso misto, sim, permite populações diversificadas no mesmo prédio. Aqui tem padaria. Não quer morar na padaria. Tem gente que quer morar em cima da padaria. Enfim. Então, esse consenso em termos do uso misto que eu estou vendo nos últimos 2, 3 anos aí. No seminário da PUC ficou muito claro isso. A população, os estudiosos, mostrando essa questão só que os urbanistas estão batendo em cima e os urbanistas estão batendo em cima. Nesse uso misto, entram os ex, entram diversidade social. Então, eu estou tentando, só tentar colocar de você mostrar aí de que vocês fossem uma reflexão o seguinte, vamos atacar em torno de CPTM. Eu só estou falando aqui, mas vamos fazer CPTM também. Vamos atacar em torno de CPTM. Você acha que o CPTM é topa mexeruca? Você já vem lá. Este entro lá de Berlim e vê que lindo aquela ferrovia lá na periferia como é que ela se renovou. Então, também, CPTM, caem os muros. Deixa fazer prédio ao redor e ser junto, etc. Eu queria deixar essa sentida. Muito obrigado. Seja bem-vinda. A casa está aberta. O Chico, Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Meu nome é José Pablo. Eu sou arquiteto e banista e, atualmente, estou assessorando uma entidade. Eu sou responsável por essa entidade que tem mais de setecentas famílias aqui na região do Coelho. A gente começou esse trabalho há pouco menos de um ano. O Edilson está ajudando a gente conseguir a entidade registrar a entidade. Basicamente, é uma população que mora em cortiços como o de Belo Gelo, o cargo de Belo Gelo, algumas ocupações de terreno e as poucas favelas que tem nessa região. É uma entidade que deve ser registrada se tudo correr bem essa semana e ela já deu um aspecto fundamental que os pobres de Pinheiros apareceram. a gente fez uma chamada através da igreja da Guardia do Sol e o número de famílias começou a aumentar significativamente a gente tem que parar a inscrição no momento que a gente não está dando conta de organizar a entidade na forma como a gente pretende. Mas eu estou contando isso pelo seguinte, porque essa entidade, ela vai lutar basicamente pelos terrenos da região de Pinheiros. Ela vai pegar Pinheiros, vai pegar um trecho da Lapa, vai pegar Vila Leopoldina basicamente. aonde tem um número significativo de zentos. Nós estamos do lado de uma azeiva da rua de Alma Coelha, é um terreno de 3 mil metros quadrados onde havia uma favela e o terreno está desocupado há mais de 8 anos e nós vamos pleitear a prefeitura que ela desapropie o terreno e produza habitação de interesse social nesses terrenos. Ou seja, a gente vai pleitear que todas as zentos dessa região que estão demarcadas sejam ocupadas. E aí eu acho que a gente está atacando as questões que foram discutidas nas exposições do confeito hoje que é como se constituem as localizações espaciais. Elas são muito mais determinadas pelas disputas políticas, pelas formas que os interesses econômicos se organizam para controlar o espaço, para combinar o espaço e fazer dele o uso que ele tem dentro, tirando e expulsando populações que tradicionalmente moram nessa região. Tem ocorrido muito o processo imobiliário nessa região que agora está um pouco repreado ele foi violento aqui nessa região. Ele expulsou uma quantidade enorme de famílias que tradicionalmente moravam em pontos de aluguel, em pequenos postiços, em casas de corredores, em fundos de quintal. Esse bairro passou por uma transformação brutal. e essas pessoas, quer dizer, a gente está de alguma forma conseguindo reticular essas pessoas e tentando trazer um desenvolvimento. Eu estou muito preocupado com uma citação que o colega fez ali do PN 157, que vai, não sei se todo mundo está sabendo o que está acontecendo, eles vão querer alterar o quadro de destinação de H&S dentro das EIS. Significa o seguinte, que as EIS mais valorizadas da cidade, em especial essas daqui dessa região e do entorno, elas podem ser compradas pela iniciativa privada. Pode ser comprada. Ou seja, o cara está transformando qualquer estratégia de capital imobiliário está tendo nessas regiões e nas EIS. a provar H&P, habitações até 80 metros quadrados, uma vaga vendida a preços hoje, 13,14 mil reais no metro quadrado, mas que tende a cair por causa da crise. Então, a questão que eu queria colocar, quer dizer, com base nessas informações, é que estratégias nós podemos definir, os colegas que estão na mesa, que estratégias vocês pensam para rearticular políticas nessa direção? Quer dizer, como é que a gente pode garantir que esses terrenos, essas áreas, tenham uma destinação adequada? As dificuldades são enormes, né? Desapropriar uma Azeis aqui na Viola da Lena vai ser uma briga feia. Imagina quanto vale um terreno desse 3, de um metro quadrado a 100 metros daqui. Então, do vetor também. Quer dizer, se copiar nós vamos ocupar aquele terreno. Vamos ver que bicho que vai dar. Agora, vamos definir uma estratégia política mais ampla, para ver como é que a gente trabalha nessa questão. Muito obrigado. Obrigado, Chico. A pessoa da Viva, né? A pessoa da Viva, né? A pessoa da Viva de Férias também, também, da Pompeia, da Tão Feira Região. muito bem. Sorte na luta. A Maíra... Maíra, né? Maíra, né? Maíra. Maíra. A pessoa da Viva, né? A pessoa da Viva, né? que não ignoram, que não ignoram a perspectiva de utilização desses imóveis, principalmente pela população, né? Eles são motivos de uma especulação exacerbada e são vistos pela especulação como um grave, mas, ao mesmo tempo, a gente que quer ocupar o centro com a habitação não consegue, de certa maneira, utilizar esses espaços que estão, muitas vezes, vazios. e sobre a habitação não exatamente no centro, também discutir um pouquinho sobre as políticas públicas que a gente tem para a constituição desses espaços que não estão discutindo, né? Se a gente vai fazer a habitação que não tem dinheiro para fazer os terres comerciais, por exemplo, como é que a gente vai influenciar na construção dessas áreas que não são centrais, só com habitação? A gente está falando nessa questão do deslocamento, como é que a gente interfere diretamente no espaço de trabalho, no espaço de geração de renda, sem poder ter financiamento para esse tipo de espaço, né? Se os movimentos não reivindicarem isso, a gente fica muito à mercê de outras políticas públicas que vão dar conta desse processo e ficar nessa dualidade, de luta, quando na verdade é uma luta muito, muito em vista dos movimentos de educação. do Dr. Benedito Barbosa. Bom, boa noite para todo mundo, né? A primeira ideia é que eu cheguei aqui e achei que ia ter tanta gente assim, né? Muito feliz também de saudar essa iniciativa desse debate, né? Você também que já estava lá fazendo um debate lá com o prefeito sobre o PL e o 5-7, a gente tem uma resposta, então, pedir uma retirada do PL, né? E eles estão propondo que a gente continue a negociação. Amanhã a gente tem mais uma reunião lá na prefeitura para ver como altera essa agenda aí que pode ser muito ruim com o movimento em relação à lei. Então, nós estamos muito atentos para essa questão, né? E a segunda questão é de dizer, né, que a semana passada, né, teve... Nós estamos vivendo, né, a Luciana ali, uma companheira ali de Batalha e outros aqui, né, o Edilson, né, sabe? Nós estamos aí vivendo um processo intenso, né, de despejo, né, de reintegração de portas, né, de violência, né, no centro de São Paulo, outras regiões da cidade, porque tem um processo intenso de ocupação também da cidade, né, e a semana passada aconteceu uma reintegração de portas ali na Chave Arte Soreso, né, em que dez pessoas foram presas, né, entre homens e mulheres, né, o Arnaldo aqui acompanhou mais de perto, inclusive, tem fotos, revistas e tudo isso tudo. E, inclusive, as pessoas foram revistadas, né, mulheres, idosos, jovens e tudo mais, né, nuas no terceiro DP, né, porque aquela revista fechadora tiveram que ficar de pópera, serem revistadas, né, de forma infana, né, na delegacia, né, no terceiro distrito policial aqui da capital, né, lideranças sem teto, né, que foram presas por desobediência e desacabos, tratadas com essa violência, não só os homens, mas também como as mulheres também, foram doze pessoas detidas, né, ficaram todo dia presos lá, inclusive, na cela, né, ficaram aguardando pra depoimento, né, inclusive, na cela fechada, impedindo, inclusive, os advogados de acessar as pessoas detidas e tudo mais, então tivemos que chamar a comissão de prerrogativa da UAB, a ouvidoria da Polícia Civil, pra tentar acessar as pessoas detidas dentro da delegacia. Então, ação de extrema violência, né, e de criminalização, e esse processo tende a recrudecer na medida que a gente percebe, né, que há um esvaziamento dessa agenda da política habitacional no centro, né. Amanhã nós vamos, quem é do Conselho Municipal de Habitação, tá próximo dessa agenda, né, a UAB apresentou uma proposta de um projeto de resolução, uma minuta de resolução, para votado no CMH em relação ao Hotel Cambridge, em que ela vai disponibilizar o Hotel Cambridge, né, no mercado imobiliário, e quem oferecer mais unidade habitacional para a Prefeitura, entre 25 a 30 unidades, o prédio cabe mais de 80 famílias, e as demais unidades poderá ser vendidas no mercado privado, segundo o lucro dessa empresa que participar desse leilão, dessa licitação. Essa é a forma, né, que a Prefeitura tá tentando superar aí esse passo em relação à habitação no centro, né. Quando a gente já tinha uma experiência acumulada em torno da locação social, né, já tínhamos avançado em relação ao subprograma, mesmo o processo do PACB de Junta CDHU, que foi um processo construído a partir também da luz e da resistência dos movimentos. Em vez da gente acumular a experiência, a gente tá retrocedendo nessa agenda. E, claro, que na medida que a gente retrocede na agenda, né, na política pública, abre espaço pro confronto, né, pro conflito com os movimentos, né. Então, acho que esse debate aqui, ele é salutar, e eu queria até fazer uma sugestão, né, pra gente continuar essa reflexão, sei que tem uma agenda, né, mais em torno da volta do centro, como ela nos esbota, né. Talvez a gente pudesse, inclusive, viu, Edilson, organizar, sei se uma visita, né, nos imóveis, nos prédios do centro, pra ver as experiências que nós estamos fazendo em relação ao Minha Casa Minha Vida, né, tanto a experiência lá do Hotel Epicto 1 do prédio da Avenida Ipiranga, quanto também o da Conselheiro Cispiriano, e também discutir o tema da alocação social. Ou seja, a gente tá numa agenda de conflito, de confronto, mas também de embate, né, com essa agenda e com a especulação imobiliária, mas nessa direção o movimento também tá construindo alternativa. Então, como é que a gente pode dar mais visibilidade pra essas alternativas e fortalecer essa agenda de luta e de resistência dos movimentos? Então, essa é a sugestão que eu deixo aqui também, né, a gente tá saudando aí a iniciativa desse debate, desse seminário, que deve continuar. Muito obrigado. Muito obrigado, Dito. Inclusive, por falar em continuidade do debate, muita gente ajudou a fazer esse debate, acho que uma deles é a Rosângela, tá aqui, Rosângela Paz, e a Rosângela que vai estar conosco aqui na semana que vem. Então, não foi pra te pegar, mas só pra agradecer a tua presença aqui. Semana que vem, pai. Semana que vem, terça-feira, às 19h, não percam. Não percam. Não percam. O Alexandre. Minha pergunta vai um pouco pro outro lado. Eu queria perguntar pro Chico. Se nessas entrevistas que você fez em outros países e tal, a gente aqui tem uma dificuldade, né, conhecida já, pesquisada e muito estudada, de acesso à terra, enfim, acesso à terra e a imóveis pra poder produzir habitação. Os instrumentos, nenhum deles funciona. Agora tem uma experiência que vai começar a entrar em vigor aí do IPT progressivo em São Paulo, mas que a gente põe muito pouca fé porque os proprietários já vão se mexer pra dar um destino antes mesmo dela vingar. Enfim, eu queria saber o quê? Que outros instrumentos, que outras modalidades, que outras ideias que poderiam ser trazidas pra cá, né, nesse sentido, pra poder agilizar? Porque, é isso, a gente tem um imóvel da prefeitura hoje que a prefeitura não tá querendo vender, passar pra frente, que é o caso do Otel Ken. E todos os outros, quer dizer, existe uma dificuldade em desapropriar, né, jurídica e tal, enfim. A gente ouviu aqui cinco intervenções e eu queria devolver aqui pra mesa, né, que já tem aqui uns cinco intervenções bastante objetivas, começar com o Chico aqui e aí depois a gente abre uma segunda rodada no debate. Bom, foram vários comentários diferentes, né? Sobre a questão do metrô, eu acho que é bem pertinente, eu acho que tem poucos estudos que eu conheço, comparativamente a outros tipos de discussão de localização, moradia, desequipamentos, serviços públicos na cidade. Tem alguns estudos, mas eu acho que inclusive do ponto de vista das lutas populares, né, dos movimentos populares mesmo, né, as suas assessorias, as nomes, esse campo de luta pelo lado, talvez não se debruçou tanto ainda sobre a questão do valor de uso das regiões em torno das estações do metrô. Eu acho que tem um campo aí de aprofundamento, de entender mais, e claro que ele tá na cidade de São Paulo, né, em São Paulo, apesar que chama companhia do metropolitano, mas é um metropolitano só da cidade. Ele nunca conseguiu romper a barreira do município de São Paulo. Mas, mesmo assim, ele é importante, né? Ele vai até algumas regiões um pouco mais periféricas, né? Então, intermedia aquela periferia bem estruturada, né? Então, eu acho que é uma questão, é uma boa provocação mesmo, né? Eu não tenho muitos dados para discutir, né? Acho que a questão da ZEIS, eu acho que é uma luta que é extremamente importante, né? Apesar de que a gente sabe que a ZEIS, talvez de todos os instrumentos do Estatuto da Cidade, uma das coisas, o pessoal que trabalha com habitação social, um dos instrumentos que mais, alguns que foram relativamente avaliados, né? Acho que são as ZEIS, várias dissertações, teses, pesquisas, tentando entender a eficácia, o papel, quanto que, às vezes, afinal, segura ou não segura a valorização? Às vezes, afinal, permite que se produza? A gente tem uma descontinuidade enorme, às vezes você tem plano e não tem a política pública, às vezes tem a política e não tinha o plano, é uma zona, né? Então, é o nosso desenvolvimento mesmo, né? Das instituições, etc. Mas, às vezes, se tiver política pública, né? A gente, no comando do governo, a gente tiver plano, plano de organização, recurso, às vezes, elas podem ter um papel muito importante, né? Às vezes. Então, eu acho que é uma luta que vale muito e não sei o que que, né? O que que tá acontecendo com o Haddad, né? De tá deixando a coisa aí pra esse lado aí. O pessoal fez reunião hoje com ele. Talvez o Dito pode até falar um pouco mais depois. A questão do patrimônio, a gente tem muito pouca experiência. Na verdade, tem uma coisa cultural, eu acho aí. Tem uma dimensão cultural, né? A gente, como um país muito novo, né? Uma vez, o Márcio Costa fez uma fala. Uma vez que a gente tem uma... Nós estamos tendo a síndrome do curto-prasismo. Tudo tem que ser muito rápido, né? Não, eu queria contratar um estudo. Não, mas é rapidíssimo. Bom, mas... Não, 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 não. Mas o prazo é apertado. Não, tá. Eu queria fazer um mestrado. Tudo bem, mas os prazos do mestrado são muito curtos. Tudo é rápido. Tudo tem que ser, né? Os diagnósticos, os estudos, a produção. Então, ninguém... A gente não consegue pensar. É muito complicado a gente não poder se dar o luxo de pensar dez anos, vinte anos, né? E eu acho que essa coisa do patrimônio tem uma relação com essa questão cultural nossa. A gente tem que demolir sempre. Já estamos falando de demolir a ocupação da prece Maia, né? O prédio da prece. Quer dizer, depois do trauma do São Vito, do Mercúrio, né? De tudo que foi feito, que era uma zeza e hoje é um estacionamento, né? A gente... A nossa memória, ela quase não existe. E uma cultura de ter que demolir tudo e de novo, né? Na Itália, na França, as pessoas aproveitam qualquer coisinha, ferra, com todo esforço para manter de pé, para manter usando, né? Não demole as coisas tão facilmente. É uma coisa cultural que eu acho que a gente tem que martelar muito nas escolas, com todo mundo. Fortalecer esses órgãos. E aí, falando um pouco sobre essa questão dos instrumentos, o que foi visto, né, para o Alexandre, eu acho que uma coisa que eu não comentei, mas uma das coisas que me chamou bastante atenção, primeiro que eu queria pesquisar a habitação em área central. Tem para entender até porque aqui é uma agenda tão importante, né? Pelo menos, no campo que eu estou, para as pessoas que eu venho, pelo menos, não. A gente virou o mundo através do nosso imbigo, né? Então, tudo bem, sou suspeito. Mas, no Brasil, é uma questão dos movimentos. Você sabe que você está no tema, né? Você está aqui na Europa, né? Claro que lá é muito diferente, porque o centro é preferência. Preferência é superestruturada, tem muita qualidade de menos preferência. É outro papo, né? Mas, o que me chamou mais atenção, a minha grande descoberta, foi a quantidade de habitação pública que tem. O quanto que a nossa política é uma monocultura de casas, de propriedade individual, né? Mercado, mercadoria, mercadoria. Casa como mercadoria, né? Descartável, né? E lá é uma puta produção. Vários países com 20%, outros com 11%, 20%, países que eu ouvi falar até, né? Chegando a 40% do estoque, né? A habitação pública, né? Que é uma coisa muito... Tudo bem que foi feito no pós-guerra, mas... No pós-guerra, que foi uma coisa muito traumática, mas é uma coisa importante. Então, me chamou muita atenção. Acho que a habitação pública, o que mais me chamou a atenção. E a segunda coisa que me chamou muita atenção foi um comentário sobre Londres. Uma entrevista que fez com o professor Hugo Winsman, da Architecture Association, um especialista em habitação social. Ele me contou a história e me falou por que a diferença entre Londres e Paris, por que Londres tem habitação social, pelo menos, até antes da Margaret Thatcher, né? Tinha... Porque ela vendeu tudo, ela avisou que se vendesse as habitações públicas, ela publicou uma lei dizendo que o poder público colocaram obrigado a vender se o indivíduo quisesse comprar. Que é um jeito de desmontar, né? Com a crítica neoliberal que a Margaret Thatcher introduziu. Mas lá em Londres, na Inglaterra, tinha uma lei do século XIX que todas as subprefeituras, é como se fossem os nossos subprefeituras, os nossos distritos tinham obrigação de produzir, tinha um orçamento próprio, repasse de grana, a cota da solidariedade, e tinha que produzir HS dentro do próprio distrito. Então, isso daí fez com que, dentro de Londres, vocês tenham habitação social nos bairros mais centrais, turísticos, chique, periférico, popular, trabalhador, industrial. A habitação social está espalhada em toda a metrópole. Tem a habitação social em cada esquina, tem coisas mega-chique, e tem um HS do lado do mega-chique, com maior dignidade, lá no caminho. Diferente de Paris, por exemplo, segundo esse professor, que me falaram, eu não sou especialista nisso, mas eu acredito que ele é um cara mais, que Paris é muito mais pro subúrbio, é muito mais uma questão de localização mais... que não tinham essa mesma lei. Então, por exemplo, eu acho... Então, eu fico pensando aqui, por exemplo, a gente tem essa resistência, a nossa classe média, quando falam em um metrô em Genópolis, uma porção, né? Se a gente fala, a frente de Londres ocupou um casarão no Jardins, foi matéria de jornal, se eu não sei se é jornal nacional, a gente tem saída em tudo que é lugar na cena. Tinha que ter habitação popular em todos os distritos, da cidade inteira, em todos os bairros. É o melhor jeito de a gente democratizar a cidade em toda. Para as pessoas aprenderem que tem que ter trabalhamento em todo lugar, porque o trabalhador, ele está em todos os lugares. Então, eu acho que esse, por exemplo, é uma ideia. Mas se a gente não apostar, se a gente sempre falar, não, mas é difícil, não, mas a gente não tem estrutura. Para não criar estrutura, olha. Vamos começar a discutir agora, para implantar daqui a dez anos. Agora tem que começar, né? Vou passar aqui. Obrigado. Caio. Bom, tem algumas questões. Eu vou fazer um comentário breve sobre essa história das ex, que também é um instrumento bastante saudado, né? assim, o Chico falou agora, todo mundo falou assim, não, não, mas a esperança é azeite. E todos sabem aqui que tem vários tipos de azeite. Tem azeite de área ocupada e azeite de área vazia, né? De fato, entrou bastante nos diretores e tudo, mas entrou mais azeite de área ocupada, onde é o fato consumado mesmo, né? E as ex, de áreas vazias, que são as áreas que estão no disputa, elas estão aí, dá para acessar lá na gestão pública, os vídeos dos debates do zoneamento, vão mostrando bem que é, não quero pobre perto de mim. É disso que se trata, né? A gente tem... Então, assim, o PL 157 aí é mais uma manifestação de uma espécie de autossabotagem, né? Você tem a lei, você põe o zoneamento e depois você põe um PL que desfaz aquilo lá. Antes, no anterior, tinha também dois decretos, um falava assim, tem que ter tantos porcento. Aí depois vinha outro e falava assim, não, a SEAB decide. Então, a SEAB decide, então tem escola em zeis, tem empreendimento de alto padrão em zeis, tem várias situações. Aquela ETEC ali na luz, né? Está dentro de uma zeis, por exemplo, que foi feita depois. Então, o que a gente está falando aqui sempre, quer dizer, a gente está falando de lei, de instrumentos e tal, numa perspectiva como se a gente estivesse na Europa, onde você tem um controle. A lei está para controlar a produção de mercado, né? O Chico deu vários exemplos aqui. Controla o preço de venda, né? Ele não pode vender por mais que não sei quanto. Onde você tem instrumentos de controle do mercado, que é mesmo nos países do capitalismo avançado, né? O que a gente está falando aqui que o Weiner chama democracia direta do capital, né? É uma... onde o mercado faz o que quiser, nada de braçada. Então, eu... a pergunta do Chico ali, né? Quais são as estratégias, assim? Eu... a gente tem uma série de lutas que são lutas institucionais, mas talvez as estratégias estejam em combinar essas lutas institucionais com as insurgências. Então, por exemplo, eu dou todo apoio para vocês ocuparem, às vezes, aqui da Vila Madalena. Porque, assim... e para as ocupações todas, né? Porque a ocupação, ela é... ela é... ou ela... de alguma maneira, coloca o conflito, né? Para ser debatido na cidade. Então, a história do Hotel Cambridge... Quer dizer, a gente vai vendo, assim, é tanta derrota... Você fala assim, bom, então, tem que apostar. Bom, então, tá. Vamos apostar nas ex. Então, as ex em tudo. Então, o Eduardo falou... mostrou essa comparação muito importante, né? Porque desfaz alguns... com dados objetivos, assim. Desfaz alguns mitos, assim. Mas você começou falando assim, por exemplo. Ah, não vai fazer na Avenida Paulista, né? Por que não, né? Por que não vai fazer na Avenida Paulista, né? Porque a gente já parte desse pressuposto de quê? Uma produção, de habitação, de interesse social, ela tem que ser... Ela não pode competir com as áreas boas da cidade, né? Então, acho que isso... Enfim, acho que tem uma questão da Maiara que é... de como interferir nos espaços de trabalho. Eu acho que tem uma... A intervenção nos espaços de trabalho também é uma... Acaba sendo uma posição de mercado, né? Quer dizer, onde gera trabalho. Eu lembro que tem esses mapinhas de onde concentra o emprego, né? Os empregos mais... Melhores pagos e tal. Mas também... Mas não é emprego só de rico. É emprego de gente pobre, né? Na região da Verrinha, no Vendor Sudoeste. Na Verginha ali, né? Um patrante do Sudoeste. É... 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 Acho que... Olha que você espalha mais, né? Talvez você interfira mais nesses espaços de trabalho. Às vezes, ter o uso nisso no projeto não garante que tenha o uso real, né? O uso nisso real. É... É... Mas é isso. Acho que a gente tem uma... Uma... Uma crença no instrumento. Que é uma crença de como... No fim das contas, de como você... É... Controla o mercado. Às vezes, tem tanto de... Eu falo, não. Às vezes, para desapropriar. Às vezes, não era para desapropriar, né? Às vezes, é para você aplicar e meter o progressivo, não sei o quê. Para dizer que aquela... Aquela propriedade, ela é ilegal. O cara não pode ter propriedade sobre aquele... O proprietário não pode exercer o direito de propriedade se ela não estiver cumprindo a função social. Então, a... É... Mas acaba sendo um instrumento que o mercado subverte, né? E fala, bom... Então, tá. Então, vou fazer os apartamentinhos de 18 metros quadrados e vender a 15 mil reais por metro quadrado, né? Então, pronto. Reproduzindo uma lógica de mercado. Bom... É... Eu queria fazer observações em três direções, assim. Primeiro, com relação à observação da... da Marcia Barone do metrô, do coelho do metrô. É... Fala sobre a SADESP, ou fala sobre a Eletropaulo. É... E fala sobre o plano diretor. Fala sobre a CEAB. Fala... Que tem políticas diferentes, políticas públicas diferentes, urbanas. Tem padrões de governança diferentes. Tem padrão de governança de empresa pública, de política baseada em empresa pública, que é altamente impermeável para... No fundo, é altamente impermeável para a participação, em geral, da sociedade. Mas que acaba sendo impermeável pela porta dos fundos aos interesses de grupos de elite, por relações pessoais, ou por lideranças políticas que têm relações com alguém, ou mesmo com empresas. Então, tem uma coisa assim, que cada tipo de política pública... Tem uns três ou quatro tipos de política pública diferentes, sob o ponto de vista dos padrões de governança que eles têm. Os movimentos populares conseguem ter assento, às vezes institucional, e conseguem ter voz em certos tipos de padrão. Em outros... Então, para você fazer esse negócio, lógico que se o movimento não sei aonde, ele pode encontrar uma brecha e pressionar o metrô. Mas, no fundo, esse problema é muito mais amplo. Porque seria necessário tornar as empresas públicas mais responsabilizáveis, né? Mais abertas à participação, em geral, da sociedade. Então, a gente tem um padrão que é muito, muito, de participação muito grande, que o Brasil é conhecido internacionalmente pela sua presença, na parte da participação na educação, saúde, assistência e o orçamento participativo, não sei o que e tal. E tem um monte que, mesmo assim, nesses, no fundo, não é, se você for espremer, mas ali tem um desenho da política que tem lugar para participação. E tem outros que tem desenho que não tem nenhum lugar para participação, nem para o contrário. Eu acho muito bom com o caso dele. Depois, no negócio da estrutura fundiária, eu concordo inteiramente com a coisa da comparação com o caso europeu. Eu acho que tem, enquanto tudo se foi falado antes, tem uma coisa de uma estrutura fundiária diferente, tem uma coisa de habitação pública que foi historicamente produzida antes das duas grandes guerras, e depois, muito fortemente depois da Segunda Guerra, com uma estratégia meio Minha Casa Minha Vida, de produzir, aquecer a economia de novo e fazer a economia girar e tal, fazendo casa, 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 casa. Mas eu queria, e capacidades operacionais do Estado muito mais, tem dinheiro, tem capacitação técnica, tem isso, tem aquilo, mas eu queria chamar a atenção por uma coisa que no caso brasileiro, eu acho que a gente sempre tem que pensar, que a escala é muito diferente, entre 1980 e 2010, a população muito urbana brasileira passou de 80 milhões para 160 milhões. Então, tem uma coisa assim que é enxugar gelo continuamente, porque é uma escala de, não tem o mesmo padrão de crescimento evidentemente hoje, mas foi durante um período recente, essa coisa é muito, e o desafio então é muito maior do que o desafio belga, de ter uma cidade pequena, já estruturada, com um monte de dinheiro, as pessoas têm dinheiro as próprias, os salários são altos e tal. E por fim, falar um pouquinho sobre esse negócio da, da, de tudo isso aí, final, sem localizar. Acho que eu fiquei pensando aqui sobre uma outra coisa que a gente não está falando, a gente ficou falando muito sobre política local e instrumentos locais, mas não ficou, passou assim, meio passou por fora. No final das contas, a mesa era sobre minha casa da minha vida, localização da minha casa da minha vida. Então, é sobre política nacional, né? Era sobre política nacional e uma coisa que não é uma política nacional que é baseada por de casa, né? E a gente estava tentando conectar isso com localização, né? Que tem a ver com uma outra coisa que está fora do horizonte dessa política, que é planejamento. E a produção de cidade, não só a produção de casa, né? E aí, pensar um pouco sobre essa, que é assim, pensar, mas muito longe de produzir qualquer tipo de solução. Que é assim, eu acho que a gente tem pensado, a gente pensou desde o começo do governo Lula, desde a criação do Ministério da Cidade e tal, pensou política, tentou pensar política de produzir cidade, mas produzir cidade depende de três coisas. Produzir habitação, produzir infraestrutura e regular a terra, para permitir localização e bom acesso. E essas três coisas apontam para duas coisas diferentes, agitação e planejamento. No caminho do negócio, o caminho da trajetória foi tentar fazer o que... Não só a habitação fez isso, a política urbana fez isso, nacional. As outras todas fizeram isso, copiar o SUS. O SUS é o padrão, o exemplo que deu certo, bem sucedido, de fazer uma reorganização federativa das políticas sociais no Brasil. Então, vamos lá, entra na coisa, copia o SUS. Só que o SUS é para entregar outro tipo de coisa completamente referente. Então, no final das contas, se fosse o Minha Casa Minha Vida, fosse o Smith, o resultado, eu acho que o resultado seria entregar a casa e não entregar a cidade. porque o planejamento não encaixa nesse tipo de... regular a terra não encaixa nesse tipo de coisa, porque ele não é em torno de distribuir coisas. O modelo do SUS é um modelo em torno de distribuir coisas. E aí a habitação se encaixa. E aí você pode fazer lá, chegar lá e distribuir. Só que para você fazer, então tem que pensar um jeito de conseguir arranjar um sistema nacional que seja federativo, porque esse aí tem que ser realmente um grande local de tecnologia. Uma importância muito grande. E que ele consiga produzir reclamação. E esse é um desafio gigante no caso brasileiro. E aí é gigante porque também, como a habitação privada, como a propriedade privada da habitação é a forma de acesso, simbolicamente ela é a coisa mais importante desde os anos 30, da vida do projeto de mobilidade das famílias, etc. Todo mundo tem esse negócio, isso aí está presente na sociedade inteira. Dos ricões aos pobrões, todo mundo tem essa ideologia. Então, regular a terra significa mexer no rendimento, nos projetos de vida de todo mundo. E aí é um negócio que, além de todas as outras coisas menos, assim, menos novas, digamos assim, né? Tipo, as elites políticas locais estão muito implicadas com os incorporadores, as construtoras, o prefeito é primo do cara que é... Todas essas coisas que o Brasil afora é super... Explica um pouco o que o regulador é. Mas mesmo isolando esses efeitos mais do mal, tem uma coisa que é difícil... Eduardo, eu posso fazer uma pergunta? Ele é o que ele manda. Pode, ele. Além dessas questões, é uma coisa mais importante. É a capacidade que o movimento social tem de definir políticas públicas. Quer dizer, a gente está vendendo uma administração, Seguindo as administrações pedistas, que articulam a ver o acordo dos políticos, que entregam os órgãos que poderiam exercer papel forte de regulação e de constituição das políticas públicas, na mão de partidos que não têm a mínima tradição de fazer isso. A gente vive no Ministério das Cidades e vê isso em São Paulo. A Coab está na mão do PP, do Mazunchi. É uma corda de bandidos. Eles voltam em citações para... Por acaso... Não por acaso... Em todos os casos é o PP. A habitação de Estado, o CDH1 da mão do PP, a habitação de município... É a diferença. Eu também trabalhei os quatro anos na gestão da União da Lugina, e lá foi possível constituir uma política pública, habitacional, que vinha muito nas frentes. Tá certo? De multidão a cortiço. E habitação de provisão, habitação na área central. Agora, o que a gente está vendo hoje? O aniquilamento, o alijamento de todas as pessoas que se formaram nessa questão. Verdade. Tchau. Tchau.